Calma Gracie, calma Romário, olha o tamanho da bruta que o Romário pegou, calma Romário, calma, é uma carpa, calma, calma, trabalha, trabalha, meu Deus do céu, é bruta, foi, vem Gracie, vem Gracie, meu Deus do céu, tira pão, calma aí Romário, calma, calma, pessoal, tudo bem com vocês, bora pescar pessoal, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, pra vocês, sejam todos muito bem-vindos, Hoje viemos aqui, que os peixes estão ali em cima, olha como é que estão fazendo uma rua, Romário já entrou aqui dentro, pra ver se pega o bruto, né Romário, vai ver se pega? Não tá, né? É Ih, eles estão correndo tudo lá, tá galera, eu vou tentar entrar aqui, jogar um pãozinho boiado, já tá até aqui preparado, se você não pesca com pão boiado, pãozinho boiado é bom também, aí ó Nós estamos aqui com pãozinho boiado, pois panda não pôde vir, veio eu e Romário, olha lá com a boca aí pra fora d'água, olha lá, a boca pra fora d'água Aí ó, joga na boca, e veio Gracie também, ó, já tá vendo aqui, o peixe com a boca pra fora O Gracie da Nona Flores, tá pessoal, ontem nós fizemos o serviço aí, 10, se você que precisa dar uma jardinagem, alguma coisa assim, é só Falar com o Gracie da Nona Flores, vou deixar o contato aqui embaixo, top de jardinagem pra tudo, planta, frutifra, tudo, tá ok pessoal? E se você quer também que a gente mande aquele abraço, é só você vir aqui embaixo, aqui na palavra, inscrever, clicar nessa palavra, inscrever, vai aparecer o sininho com a palavra toda, você clica ali Que o próprio Youtube, inscreve seu nome aqui no canal, e no próximo vídeo a gente tá mandando aqueles abraços, tá? E você que pediu no vídeo passado, acompanha aí, que daqui a pouco vai ser os abraços, tá bom? Então bora pescar galera, aí pegar bruta ou não vai Gracie? Bora né? Então tudo, olha lá, estão tudo lá galera, nós vamos tentar no pãozinho boiado, vai acompanhando aí Olha eles correndo lá, ó Tá vendo? Ó, ó, correndo galera Ô, pula que deu lá no cantinho, isso aqui é uma carpa grande Meu, os pãozinho boiado já tá pronto galera, nós vamos amessar O que que você me disse? Uma vez que eu vou passar água Será que pega ela? Tem que ir bem quietinho Olha lá, não tem lá com a boca pra fora Ou não? Não Ele já viu que tava crescendo Vamos já pondo, né? Poder que já tá Olha eles correndo aí, ó Olha lá no capim, olha Olha as cabeças aqui, olha o tanto correndo aqui, ó Meu pão foi Ele sacou e foi Olha a linha Gracie Meu Deus do céu, achou o pãozinho do Gracie E não voltou mais, hein? Olha aí Gracie Meu Grito, acho que perdemos uma puxada Uai, mas a carregada que deu Vou pra cadê o pão Olha lá o pão lá, ela tá com ela com o pão, ó Olha o pão flutuando, ela carregando o pão do lado, ó Aí, ó, voltou o pão Meu, aquela carregadona aqui, o pão aqui, ó Já na tua frente aí o pão Ele voltou Olha o pão aí, homem Dá uma sacudidinha que ele aí, aí, ó Aí, ó Ó, ó, ó Ó, como é que ela tá afundando o capinho ou é o pão? Meu Ó, cê tá doido Mas tem outra lá na minha, ó É muita capinha aí que tá aí, pô Tá outra lá Achou, Gracie Calma, tá lá ainda Ela só deu uma carregadinha e soltou o pão, ó Viu Ela achou, calma Calma que ela Ela saiu com ela assim, ó Vai de novo, ó Calma Ó a Gracie Ó Ela achou Dá folga, Gracie Deixa ela engolir Meu, já achou o pãozinho do Gracie, galera E não é piaba, não Ó, o gás vai baixar, ó Ó Ó É Meu, galera A câmera tá desligada Mas ela deu um pulo de um metro ali, ó Tá lá, Gracie Comendo capinha Ó, ela puxando o capinha Tá lá, tá lá Puxando o capinha ainda Porque eu não tô vendo o pão Vem Vai ter que sentir pela linha, né A câmera tá desligada na hora que ela pulou, cara No lugar Vou deixar que você vai ver agora numa folhora É O que fez deixou o magnético O magnético Nos dois Ó, Romário Aí sim, hein Top Show Aqui, ó Uma aqui, ó Ó, uma aqui, ó Quer rebaixar o capinho? Olha lá Mexendo o capinho Foi Vem, Gracie Vem, Gracie Segura, Gracie Meu Deus do céu Ela é uma monstra, Gracie Meu pai Já perdemos uma no pãozinho, galera Cês viram o rebujo? Fui buscar outro pãozinho Meu Me pegou eu também, Gracie Meu pai, galera Aquela era a monstra Vamos que vamos, galera Tô falando, galera No pãozinho Meu Cê viu o rebujo? Cê viu, Romário? Bagulho doido, hein? Tô falando Meu, Gracie Cara do céu Essa é boa Galera Essa era bruta Seu Gracie Olha aqui ela ali, ó Já pulando de novo, ó Ela vai bocar E o teu pãozinho Ela tá lá no teu pãozinho, ó Tá no meu pãozinho? Vai acompanhando, galera Vai acompanhando Que no pãozinho aqui Não tem cholo Pra carpa, capim É a melhor, não é, Gracie? É, topo Então vai acompanhando aí Aperta a fricção, Gracie Eu acho que foi a fricção também Você vai com a fricção Forçar que se ela sair pra ali Nós já abro Então é isso aí, galera Acompanha aí Que aí Fui buscar um pãozinho E madeira Pra armar um suporte aqui Pra não pegar essa Calma, Gracie Calma, Romário Olha o tamanho da bruta Que o Romário pegou Calma, Romário Calma É uma carpa Calma Calma Trabalha Trabalha Meu Deus do céu É bruta Olha a varinha Romário pegou na varinha aqui, galera Olha o tamanho Dá uns 5kg Olha que top Põe no passaguá, Gracie Meu Deus Olha, Romário A primeira carpa do Romário Olha aí, Romário A primeira, Romário Primeira Olha aí, que show Parabéns, tá? Pega aqui Top Falei com você Que você ia pegar uma carpa aqui hoje Parabéns Olha aí, galera Mostra seu peixe Carpinha húngara Top Depois que o Grace perdeu A câmera tava desligada, pessoal E nós estamos até a baileira Em cima no pãozinho Olha lá no capim Como é que já tá, Grace Tá uma loucura lá em cima Nós tá tudo armado Olha aí, que top Ó Bonito Ó Show aí do Romário Dá um beijinho, Romário Show, hein, Romário Vai pegar mais Joga mais ração de coelho aí Já vou jogar pra ti Show Briga muito, Romário? Porra É bom pegar, né? É Tá vendo aí, galera? Mas é sério Isso aí é sorte dele Não é avara Quando o cara tá com sorte O cara pega Meu pãozinho, meu pãozinho, irmão Meu pãozinho foi? Tá indo, Romário Meu Deus do céu O pãozinho foi, galera Aqui, uma carpa aqui Outra aqui mexendo Tá cheio de carpa O pãozinho foi, galera Tem que ir devagar Olha o pãozinho, galera Tá indo Tá indo meu pãozinho, galera Ó Ó o pãozinho, pessoal Ela tá ali no pãozinho Ó Meu, pessoal O Grecha perdeu uma bruta aqui Romário já pegou uma bruta lá embaixo Mas a daqui Ela é maior, tá, galera? Porque aqui é no pãozinho Eu conheço a carpa capim Show Vai acompanhando aí Essa agropóta tá dando uma dor de cabeça pra gente, galera Porque ela desliga Tem hora e demora a ligar Se não registrava a hora que o Romário pegou a bruta ali Mas deu pra mostrar o peixe Vai acompanhando Tem um peixe no meu pãozinho ali Ó Tá aí Ó lá na frente Ela correndo Ó lá Foi lá pra frente Olha o tamanho Meu Deus do céu Tirapão Calma aí, Romário Calma Calma Calma, Romário Meu Deus O Romário pegou outra bruta aqui, galera Tô falando Traz ela, Romário Essa dá pra rebocar Traz ela Olha o tamanho, Romário Meu Deus do céu Romário pegou Olha aí, galera Romário tá arrebentando Olha o tamanho da bruta É, Romário Show, hein Top Hoje só tá dando Romário na pesca Top, top Show de bola Olha, Romário Figura Ó Boca dura, Romário pegou Top Show de bola Se fosse pra levar Já tinha um balde cheio Já tinha um balde cheio, né? Já tinha um balde cheio, né? Meu, Romário já encheu em bornalha Assim dá gosto de pescar, não dá, Romário? Não para um segundo, né? Que lugarzinho show Top Tá vendo? Não dá meia hora só tirar outro, ó Vou tirar Olha, piabão Show Pai? Pai Pai Meu Deus Tá indo, Romário Ó Vem, Romário Trancou Que raio Tá indo, Romário São, Romário Meu tamanho Esse é bruto, hein? Pou de bola Pessoal Mais uma pescaria chegando ao fim, tá? Infelizmente eu mesmo não peguei nada, né? Os protagonistas ali, ó O Grace perdeu a bruta Deve dar uns 12 quilos aqui na capa, né, Grace? Era grande Romário pegou uma também E eu deixei a outra escapulir dele Tá brabo aqui comigo, pessoal Que eu deixei a capa e escapulir Né, Romário? Mas é isso aí, galera É pescar sem pegar o peixe Talvez e desistir jamais, tá? E pra você que deixou aí O comentário Seu aí pra gente tá mandando os abraços Vou tá mandando aí, tá, galera? Quero mandar um abraço aí pro Pra mãe do Alex Souza Ana Maria Lá de Divisa Nova, Minas Gerais Também quero mandar um abraço pra Evani De Panabi Rio Grande do Sul Aquele abraço, Evani Um abraço também aí pra Pro Jonathan De Itabira, Minas Gerais Um abraço pro Jonathan De Itabira, Minas Gerais Acompanhando a gente também Um abraço pra Sueli De Jaboticabau Jaboticabau São Paulo Jaboticabau, São Paulo Abraço, Eli Abraço também Também para Amardor Fernandes Aquele abraço, tá, Amardor Fernandes Outro também um abraço pro Guerreiro Lá de Belo Horizonte Da minha cidade, Minas Gerais Aquele abraço, Guerreiro É pessoal Hoje é muito abraço, tá Também vai um abraço aí pro Valmir Lourenço De Suzana São Paulo Aquele abraço Abraço também pra Donizete Pauliceia, São Paulo Aquele abraço, Donizete Um abraço também aí Para Caroline Lá de Governador Valadares Aquele abraço, Caroline Um abraço também pra Gedeon De Maiuaçu, Minas Gerais Ó, Minas Gerais Também Cidade boa Outro abraço também aí Vai para Jair Lá de Rio Grande do Sul Santa Rosa Aquele abraço, Jair Abraço também Para Dina De Água Clara Mato Grosso do Sul Olha De Mato Grosso do Sul Outro abraço também aí Para Eduardo De Ribeirão Preto, São Paulo Aquele abraço, Eduardo Abraço também aí Pro Juan Silva De Navegante Santa Catarina Aqui Do nosso estado aqui Aquele abraço, Juan Silva Outro abraço aí também Para Não, Carlos Alberto Raimundo Aquele abraço também Para Sebastião De Uberlândia, Minas Gerais Sebastião Andrade Aquele abraço Mais outro abraço aqui também Para Carlos Aqui de Brumenau Santa Catarina Aquele abraço, Carlos Outro abraço aqui também Para Tony De Ituiutaba, Minas Gerais Aquele abraço, Tony Outro abração também aí Para Fátima Reis Que está sempre aí Acompanhando a gente Aquele abraço, Fátima Reis É lá de Campeste Maranhão Aquele abraço Também vai um abraço aí Também para Renato Charai Renato De Santa Maria Rio Grande do Sul Outro abraço também aí Para o Juliano Pescador Aquele abraço Juliano Pescador De Araxá, Minas Gerais Abraço também para Maria Filha do Carmo De Bacabal Maranhão também Olha só lá de Maranhão Abraço a todos vocês aí De Maranhão, tá Um abraço também Para o Claudio Aparecido Aquele abraço Claudio Aparecido Outro abraço também aí Para a Vera Lúcia Que está sempre ligadinho Com a gente E também Para o seu filho Johnny Aquele abraço Johnny Um abraço aí também Para Pedro Borges De São José Rio Preto São Paulo também Um abraço aí também Para o Desir Antônio Do município Piracuara De Curitiba Aquele abraço aí Desir Antônio Vai um abraço também aí Para Para Sebastiana De São Mateus do Sul Aquele abraço Sebastiana De São Mateus do Sul Tá pessoal Paraná Abraço a todos vocês aí Que deixou E você que quer Que a gente está mandando Um abraço para vocês É fácil Rápido Grátis Tem uma palavra Embaixo do vídeo Escrever Você vai clicar Nessa palavra Escrever O próprio Youtube Vai escrever Seu nome Aqui no canal E em cima Vai aparecer Um sininho Com a palavra toda Você clica ali E aí o Youtube Escreve seu nome No canal É grátis E você só Venha no comentário E deixa qual região Você está vendo Esse vídeo Que no próximo vídeo A gente manda Aquele abraço Tá bom pessoal A gente vai ficar A gente vai ficar por aqui Pode fazer o pãozinho Boiado Que onde é que tem peixe Por cima Vocês vão pegar Hoje não foi A sorte da gente De capturar Essa bruta Que o Grace Perdeu ali Mas é assim É pescar sempre Pegar o peixe Talvez E desistir jamais Abraço a todos vocês Que ficou comigo Nessa aventura Eu fico por aqui Te espero vocês No próximo vídeo E tchau Obrigado Valeu pessoal Ali não pesca Tchau